Renatão, esse nível de texto tá bom pra combar com o Diana? Ele mandou assim, o Rodrigo. Pra o quê? Pra combar, pra fazer um combo. Ah, combar. Combar. Ele conjugou o verbo combo. Combo. É o verbo combo. É o combo, tu combas. É o verbo combo. Segunda, 1ml, 50mg de dianabol, mais 0,5, 125mg de cipionato. 0,5? Ele colocou 0,5ml, aí do lado, 125mg de cipionato de texto. Quarta, 1ml, aí do lado ele colocou 50mg de dianabol. E sexta, 1ml, 50mg de dianabol e 0,5, 125mg de cipionato de texto. O combo da semana, Renato. Então, por semana, ele tá falando em 250mg de cipionato de testosterona. Isso. E quantos miligramas de dianabol? E 150 de dianabol. Tá. Ele colocou assim, 1ml, ele colocou 1ml, espaço 50mg. Eu não sei... Pode ser. Eu, particularmente, não conheço dianabol injetável. Dianabol, pra mim, sempre foi uma droga de uso oral. Entendeu? Mas pode haver. Eu já vi homogenia injetável, então pode ter. 250mg de deposteron, que seria o cipionato de testosterona, por semana. Você tem que ter uma concentração de massa muscular interessante, porque era uma droga que aromatiza muito. O que é uma droga que aromatiza? Droga que dá ginecomastia, que transforma testosterona em estradiol. Então, o risco de ginecomastia, se você, principalmente, é uma pessoa propensa à ginecomastia, quando usa, deposteron é muito grande. Deposteron, geralmente, é 1ml a cada 10 dias. 1ml de 200mg, que seria 2ml a cada 10 dias, que seria aproximadamente 200mg a cada 10 dias. Dá um abuso? Não, não tá um abuso. Tá alto? Tá, mas não tá um abuso. Fazer esse uso do hemogenin, do dianabol injetável, também... Você sabe qual é o problema? Eu não sei qual é o seu tamanho. Se você for um cara de muscularidade, ok. Se você for um cara de baixa muscularidade, eu já acho muito alto. Porque você vai ter uma quantidade de hormônio circulante no seu corpo que possa fazer com que esses hormônios se liguem em outros tecidos pela falta de receptores no tecido muscular e você começar a ter efeitos adversos, como ginecomastia, problemas hepáticos, entre outros. É difícil eu dizer se isso tá bom pra você sentir bem, entende? Obrigado. 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 Obrigado.